Me diga que a gente chegou na Espanha sem dizer que chegou na Espanha Olha esse Ramonzão aqui Olha os Ramonzão, nu O preço, ah não, achei que era 50 a peça, é 50 o quilo Bichão, agora a gente vai pegar um sanduíche Pegar um sanduíche aqui Desses de Ramon, deixa eu ver qual que a gente vai pegar Brasileiro? Sim Eu gosto de comer daqui que não tem a pimenta Boa pergunta, boa pergunta Deixa eu ver Eu acho que esse aqui não tem Aquele dele tem cara de que tem Vou perguntar Pra ter certeza Olá Tem algum que tenha chile? Não E o queso? Com o queso você pode colocar Ok, ainda precisamos Ainda precisamos pegar Eu acho que vamos pegar daqui Agora estamos aqui pra poder pegar as malas Esperando Esperando a minha Já peguei uma minha que é essa laranja Aqui Agora as do Lee, a minha também né? E as da mãe dele Nossa, tá lotado Ai meu deus A gente tem a conexão pra fazer pro Rio ainda Então a gente tem que achar essa mala mais rápido possível Acabamos de chegar Vou chegar a câmera perto da minha cara aqui ó Pra poder falar que acabamos de chegar no Rio A gente tá morto Tem que falar com vocês que babado que foi Pra não passar na segurança A gente quase perdeu o voo Tô aqui que só grita Tô aqui que só grita A gente suou Mas suou um tanto Pra poder conseguir chegar ali de voo Deixa eu assistir atenção por favor Para manter o distanciamento, agilidade e balanceamento da aeronave no desembarque Quando o avião parar por favor Não se levante dos seus assentos Nem remova sua bagagem de mão A gente tá aqui no Cristo Mas tá lotado A gente chegou relativamente cedo Ontem choveu pra caramba a noite né? Pelo menos as nuvens não tão tampando o Cristo Geralmente quando chove fica metade tampado Mas a gente conseguiu tirar foto Pelo menos A fotinha tá garantida Bom dia, boa tarde, boa noite Na verdade aqui Dessa vez eu não tô na Inglaterra, tô no Brasil Então é bom dia mesmo Acabamos de chegar em Recife Porra de galinhas Esse lugar maravilhoso, perfeito Chegamos ontem, a gente veio do Rio de Janeiro Vou estrear esse vídeo aqui no canal Com essa vista maravilhosa aqui de fundo Vou mostrar pra vocês, vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho da casa Porque na verdade a gente chegou ontem e os quartos estavam arrumados E agora que a gente já dormiu os quartos estão bagunçados E deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho aqui da casa Essa aqui é a sala Bela Pai, ela pra trás É só pra dar tchau Cozinha aqui Ontem a gente comprou uns trenzinhos Porque a gente chegou muito cansado O voo atrasou Então acabou que a gente não conseguiu ir no supermercado Queijinho Pão só de forma Leite Manteiga Tapioca E essa aqui é a cozinha Sala Tem gente dormindo ali Baby Como você dorme? Como você dorme? Bom Bom? O que você achou? Recife Hã? Além do calor O calor é só... Tem um quarto aqui Que é onde o pai da Gabriele e o irmão estão ficando Aqui é um banheiro Será que a gente aqui, gente? Acho que não Meu Deus Uma lavanderia Vaso Aqui tem o quarto da Gabi Nossa, tem gente dentro Esse aqui É o meu quarto do Eli Tem gente no banheiro Minha sogra tá no banheiro Tá bagunçadinho, né? Não reparem Daí aqui o quarto Ele tem uma janelinha Banheiro ali Com chuveiro e tudo mais Graças a Deus aqui Tudo pra todo canto É ar condicionado Porque tem calor Cisão Virando aqui É o quarto onde meu pai tá ficando Meu pai tá aqui Aqui é o quarto ar condicionado A guarda-roupa Eles deixaram umas toalhas extras ali Ainda bem Porque é muita gente Aqui é o quarto onde a minha sogra E a sogra da Gabriele estão ficando Bem gracinha também Meu pai tá ajudando por mim Volta um segundo Agora aqui é a parte de fora Essa mesa A piscina E as piscinas Uma da outra, né? Olha que lugar maravilhoso Primeira vez vindo pra Recife Eu vou falar com vocês Um trem É lindo Assim, chegou ontem, né? Mas dá pra ver que é lindo e maravilhoso Achei lindo Achei lindo Essa luz botou Achei lindo, viu? Essas praias aqui são como se fossem praias Entre aspas, assim, privativas Então As pessoas que passam São as pessoas que também Moram nas casas do lado Ou estão alugando também as casas do lado Ontem à noite a gente desceu essa praia aqui Num breu danado Tudo escuro a gente foi andando Foi bem legal Hoje Hoje não Num dia que estiver mais livre Eu vou tentar fazer um vídeo Junto com os americanos Junto com os ingleses Pra falar sobre as impressões que eles tiveram do Brasil Nesse primeiro dia não vai rolar, né? Porque a gente marcou vários passeios pra fazer Então tem que cumprir com os horários Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês E vai ser incrível Até a próxima E vai ser incrível Tchau